Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje, aqui, a gente tá fazendo mais uma aula da nossa coleção de porta-pano de prato emulsion. Pra quem não sabe, eu fiz uma coleção com dez bordados diferentes, né, desses emulsion que a gente usa nas redes sociais. A primeira aulinha que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês é fazendo a estrutura, né, as argolas, como se faz a encapação das argolas e a estrutura aqui pra você fazer o seu bordado do jeito que você quiser, tá? Todos eles são iguais, o que muda alguns é as cores. No caso aqui, eu estou usando o barroco, na numeração, a numeração dessa cor é 2012, tá? Número seis, mas você vai lá na primeira aula e vai ver todas as dicas e todos os materiais necessários pra você fazer o seu porta-pano de prato. Se você vai usar só como aplicação, você vai acompanhar a aula só desse motivo redondo aqui e volta e escolhe aí na aba de vídeos qual emulsion você quer fazer, tá bom? A gente já tem alguns disponíveis e vai vir mais. Hoje o nosso aqui é o do frio, tá? Eu vou passar a listinha de materiais, mas antes eu quero pedir pra vocês, gente, como é uma aula, né, no meu canal é mais visto vídeos de tapetes e centros de mesa, caminho de mesa, né, trilhos de mesa. Esses são os trabalhos mais buscados por vocês, como é uma aula de um personagem, né, é uma novidade, pode ser que vocês não se interessam tanto, né, e quem se interessar, por favor, gente, deixem um like aí, por favor. Eu descobri que no nosso ramo do crochê é dividido por nichos, né, então, quando eu posto alguma coisa de amigurumi, alguma coisa assim, sobre temática, não tem um alcance tão grande. Gente, não sei se é o YouTube ou são vocês, mas vocês vão me provar agora que não são vocês, tá bom? Isso tudo é pra não flopar o meu canal, então, por favor, deixem um joinha, um comentário, somente um emoji já ajuda bastante. Se possível, compartilhem comigo esse vídeo pra não flopar o nosso canal com a nossa coleção, gente, por favor, porque depois a gente vai continuar com os nossos trabalhos, tá? Até o YouTube entender pra que ele entrega, né, os nossos trabalhos. Como não é uma coisa, não é uma coisa que eu tenho costume de fazer, o YouTube também fica meio desesperado, né, não sabe o que vai fazer com o vídeo. Então, você ajuda muito curtindo e comentando e, se possível, compartilhando, tá bom? Então, vamos lá para a listinha de materiais que vamos precisar pra fazer esse bordado. Então, vamos pra lista de materiais somente do bordado. Como eu disse pra vocês, a da estrutura, né, e das argolas, tudo, eu passei no primeiro vídeo, tá? Bom, pessoal, como eu estou falando em todos os vídeos, você usa o restinho de linha que você tem aí, tá? Eu só tô passando pra dar uma indicação pra vocês sobre a espessura e sobre a tonalidade, tá? Mas o que você vê aí que combina, né, com o friozinho, um cinza, um preto, né, que combina com o frio e não deixa muito pesado a sua peça, uma peça bem harmônica, né, você pode estar utilizando, tá? Nesse caso aqui, eu usei o fio Charme para as partes branquinhas, tá? E para o olho e esses detalhes da boca e sobrancelha, também o fio Charme nessa cor, que é a 2931, o náutico, tá? É, cor 2931, e o fio branco 8001. Agulha, 2,5 milímetros, e vamos precisar também de cola, pra gente colar, né, todos os detalhes aqui, fica bem bonitinha a nossa peça, tá bom? Só esses os materiais, mas é só uma indicação, você pode usar o restinho que você tem em casa, porque usa muito pouco, tá bom? Ao menos que você for fazer de grande escala, né, pra presentear todo mundo da sua casa, da sua vizinhança, e é um mimo legalzinho aí que você pode presentear, ou então fazer para venda também, que fica muito legal, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aulinha agora, eu espero que vocês gostem. Pessoal, antes da gente iniciar o nosso trabalho, deixa eu falar como é que vai ser no final, tá? Eu vou ensinar você a fazer o bordado, e no final do vídeo, eu vou estar ensinando pra você fazer a colocação das argolas e fazer, né, prender esse aqui pra fazer esse detalhe, tá? Então, se você for fazer o porta-pano de prato completinho, você vai chegar a essa parte do final do vídeo, porém, ele não vai estar com essa cor, tá? Então, mas é o mesmo procedimento para todos os porta-panos de prato, é a mesma coisa. Você vai ver uma diferença da cor e talvez até do modelo, mas pode seguir em frente que vai ser a mesma coisa, tá? Pra gente iniciar, a gente vai fazer o olho, e eu vou aqui colocar dois fios do Anny, tá? Como é que eu fiz aqui, ó? Separei num pedaço, né, bom com dois fios pra ele ficar mais robusto, né, mais gordinho, tá? Se você fizer com um fio, se você tiver um fio mais grossinho aí, pode utilizar também, tá? Só nessa parte desse olho aqui que a gente vai fazer isso. Vou fazer um nó inicial, e aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou dar a laçada no fio, vou vir na primeira correntinha que eu fiz, e vou fazer um meio ponto, deixando o último fio da laçada na agulha, ó. Tô com dois fios, tá? Tá aparecendo mais aí, porque ele tem dois fios, né, o trabalho que a gente tá fazendo. Tá aparecendo dois fiozinhos aqui, então tá aparecendo, mas é dois fios na agulha que eu tenho, ó. Um, dois. Faço novamente, dou a laçada na agulha, venho no mesmo buraquinho que eu fiz o primeiro, né, e o segundo, ó. Dou a laçada no fio, agora sim eu vou fechar todos juntos, tá? Tá? Deixando ele aí, você viu que eu puxei aqui pra ele ficar bem retinho, tá? Você dá uma puxadinha e ele fica retinho, ó. Fechei. Dou a laçada de finalização e posso cortar aqui, ó. Puxa o fio, dá uma apertadinha aqui, e está pronto o primeiro olhinho do nosso trabalho, ó. Agora, a gente vai fazer o segundo, tá? Faz aí mais um, né, um olhinho, e a gente pega o fio branco pra gente fazer. A sobrancelha já é feita no trabalho, então, depois a gente vai pra sobrancelha, tá? Primeiro, vamos fazer a peça. Vou fazer meu segundo olho aqui e volto com vocês com o fio branco. Pessoal, agora a gente vai fazer esses dentinhos, tá? Com o fio branco, dá o nó inicial e faz aqui 15 correntinhas, tá? Vou fazer as minhas aqui e volto com vocês, ok? 15 correntinhas. Pronto, feito as 15 correntinhas, vem na segunda correntinha, prende com ponto baixo e uma corrente. Agora, você vai seguir ponto a ponto, um ponto alto para cada ponto da base, tá? Quando fica faltando dois, lá na frente, duas correntinhas, não coloque ponto alto. Volta aqui que a gente vai terminar, tá? Enquanto isso, a gente vai fazendo esses pontos altos aqui, ok? Pronto, cheguei aqui no final, tem duas correntes, eu vou fazer dois meio ponto em cada uma delas, ó. Vou fazer aqui um meio ponto, ficar com dois fios na agulha, venho na próxima, faz outro meio ponto, fico com três fios na agulha e fecho, tá? Fechando aqui, a gente vai virar o trabalho, novamente aqui eu vou subir, faço duas correntinhas, venho no próximo aqui e faço um ponto alto. Vou seguindo ponto em cada ponto, tá? Até chegar lá novamente e ficar faltando dois fios na agulha de novo. Dois, dois pontinhos aqui, né? Sem fazer, ó. Tá? Só caminhando, ó, ponto em cada ponto. Prestando atenção lá no final, quando ficar dois pontinhos. Pronto, cheguei aqui, ó. Aqui a gente tem aquelas três correntinhas, né? Ó, vou fazer mais um ponto alto aqui. Aqui a gente tem aquelas duas correntinhas, as três correntinhas, né? O que a gente iniciou, o ponto baixo e a correntinha. Eu venho no ponto alto, faço um meio ponto. E em cima dessa última correntinha aqui, outro meio ponto, ó. Tá? E fecho todos juntos. Aqui eu posso cortar e deixar aqui, ó. Escolho um lado, né? Qualquer um lado, escondo esses fios, tá? Lembrando que o lado que você vai esconder os fios é o lado que vai ficar colado, tá? Aí você escolhe um lado, qual que você achar que fica melhor aí pra você posicionar na sua peça, ok? Então, vamos aqui agora para o próximo trabalho que é esses flocos de neve, né? Pra gente iniciar a colagem. Tem dois tamanhos de flocos, né? De neve, dois menores e um maior. A gente vai começar a fazer o maior primeiro, tá? Dou, faço um nó inicial, né? O nosso anel mágico, tá? Ó, dou a voltinha no fio, venho aqui, busco ele. E aqui eu vou subir nove correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Volto aqui e faço um ponto baixíssimo, baixíssimo, tá, gente? Depois dessas nove correntinhas, vou subir uma de cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volto, prendo com um ponto baixíssimo. De novo com nove, eu vou intercalando, nove, cinco, nove, cinco, tá? Nove de novo. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho e faço um ponto baixíssimo. Agora, de cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Ó. Até agora, eu tenho duas de nove e duas de cinco. Eu tenho que ter quatro de nove e quatro de cinco, tá? Então, vou aqui de novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Volto, prendo com um ponto baixíssimo. Agora, de cinco. Dois, três, quatro e cinco. Volto e prendo com um ponto baixíssimo. Nove novamente. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Volto e prendo com um ponto baixíssimo. E agora, só a última de cinco, tá? Uma, duas, três, quatro e cinco. Tem que olhar aqui, se eu tenho quatro pontinhas de nove, ó. Uma, duas, três, quatro. E quatro de cinco. Uma, duas, três e essa que eu tô fazendo, quatro. Agora, eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, corto o meu fio. Subo aqui, né? Vem, ó, e fecho o meu anel mágico. Agora que eu fecho, já dá pra ver a estrelinha, ó. Essas duas pontas, eu vou amarrar, trazendo uma pontinha pro lado de cá, ó. Uma delas eu trago pra cá. E vou amarrar, fazendo dois nozinhos. Não precisa fazer acabamento aqui, porque vai ficar colado, não vai ficar visível, tá? É só a parte da frente que a gente tem que focar, ó. Corta o fio. Então, você tem a estrela maior já pronta, tá? Dá uma abertura nela aqui, pra na hora que você for colar, tá bem abertinha, tá bom? Agora, a gente vai fazer a menor. A menor, do mesmo jeito que você vai iniciar. Nó inicial, só que ela, ó, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer a primeira de cinco. Uma, duas, três, quatro e cinco. Volta e prende com ponto baixíssimo na argolinha. Depois, uma de três. Uma, duas, três. Volta e prende com ponto baixíssimo. Nessa daqui, a gente vai precisar de três de cinco e três de três correntinhas, tá? Ó, vou fazer a segunda de cinco correntes. Depois, três correntes. Volto, prendo com ponto baixíssimo. Cinco correntes, que é a nossa última. E três correntes. Ponto baixíssimo, tá? Então, eu tenho que contar, pra ver se tá certinho. Uma, duas, três de cinco correntes e uma, duas, três de três correntes. Feito isso, corto o fio, levanto ele pra cima, fecho o anel mágico e amarro aqui de trás. Pego um fiozinho, ó, aqui de trás, pra passar ele pro meio, tá? Só não pode amarrar ele muito na beirada, porque senão vai ficar visível. Então, fecho aqui, dou dois nozinhos. Depois, essa parte aqui, duas vezes, fica colada, tá? Você vai fazer outra dessa e deixa reservado pra gente agora fazer a montagem, tá? Então, faça aí. É uma da grande e duas da pequena, ok? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar agora, ó, peguei a base redonda. Cola do meu lado. Eu tô colando a cola. E até indico vocês pra ficar melhor, ó, pegando uma agulhinha, né, essa aqui minha até tá grossinha. Uma mais fina seria melhor, tá? Porque os detalhes, quando chegar aqui, eu vou até precisar de uma mais fininha. Porque é bom você colar assim pra não ter meleca no seu trabalho, tá? Como eu disse pra vocês, escolhe um lado, né, eu escondi o fio desse lado aqui, vou posicionar os meus dentes aqui, ó. Tá vendo? Entre a primeira carreira, a segunda, quase chegando na terceira, bem no meio dele, ó. Centraliza, né, no meiozinho e cola aqui, ó. Você vai usar uma, duas, três carreiras, tá vendo que eu tô com a beiradinha aqui da terceira carreira? Nessa posição, você vai fazer a colagem dos seus dentes, tá? Eu vou colar o meu aqui, já volto com ele coladinho. Pessoal, passei a cola aqui, ó. Tá? E quando eu venho assim, ó, eu venho fazendo um Vzinho, tá? Pessoal, vocês me perguntarem, se eu ver no comentário, como você cola, eu vou ficar brava com você, é só passar a cola aqui e prender, tá? Só que aí, com a cola ainda molhadinha, eu faço um Vzinho aqui, ó, nas pontinhas, tá? Porque mesmo que a gente diminuiu aqui na ponta, talvez ele fique quadradinho. Eu quero que ele fique no formato assim, ó, tá? De Vzinho aqui, tá bom? Feito isso, a gente vai pra colocação dos olhos. Os olhos, eles ficam aqui, ó, nessa posição um e nessa posição o outro. Você tem as duas, né, argolinhas aqui, pra você amarrar lá atrás, tá? Então, eu venho na terceira carreira, uma, duas, três, faço a medida aqui, ó, pra ver se tá certinho, ó, pra ficar nessa posição. Pego esses fiozinhos e coloco lá pra trás, ó, pra me amarrar primeiro, pra depois colar, tá? Ó. Vem no outro, vejo se tá no lado do avesso, no outro eu vou pegar aqui, ó, tá vendo, ó? O outro fio, pego mais embaixo, né? Ó. E aqui é só amarrar, tá? Primeiro, dá uma olhadinha, pra depois amarrar, sempre olhando antes, pra você não precisar desmanchar, tá? Dá dois nozinhos e pronto, ó. Preso um olho, tá? Depois a gente vai colar esse olho. Agora o outro, a mesma coisa, tá? Ó, pega esse ruminho aqui, na mesma posição que você amarrou o primeiro, que é mais difícil, ó. Na mesma posição que você amarrou o outro, você vai, né, só olhar pra ver se tá retinho, tanto assim, como aqui em cima, ó. Pra ficar retinho, tá? É só pegar as posições que está o outro, porque aí não vai ter erro, tá bom? Então, amarra e cola eles, tá? Pra já ficar prontinho pra gente fazer o outro detalhe, ok? Ó. Então, aqui. Passa a cola aqui, talvez nem precise, mas eu gosto de colar, tá? Passa a cola aqui, ó. Quando você for colar, dá uma estufadinha nele pra ele ficar bem estufadinho. Não pra ele ficar assim, ó, retinho, pra ele ficar um pouquinho estufado, tá? Mais arredondadinho aqui. Passa a colinha aqui e volta com um fio dessa cor pra gente finalizar a sobrancelha e esse detalhe. Pessoal, a sobrancelha também, vou usar dois fios, tá? Olhando ali, no primeiro eu utilizei dois fios. Então, ó, um tamanho bom que dê pra você fazer umas cinco correntinhas, tá? Dois fios, se você quiser usar um também, não tem importância, ó. Cortei aqui, vou dar o nó inicial. Nozinho inicial e vou vir aqui, ó. Essa sobrancelha, ela vai começar. Aqui tem um ponto, bem no biquinho, dois. Ela vai ficar entre a última carreira, que é a quinta, a quarta e a quinta, tá? Quarta carreira e quinta. Aí, eu venho nesse que tá em cima aqui, ó, no de baixo, tá? Aliás, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver esse aqui, é no de baixo. Pra ficar melhor, ó. Esse aqui, e depois tem um segundo, né? Nele você vai colocar o fio, entenderam? Um que fica bem na pontinha e no de baixo. Você faz, coloca a agulha, pega o fiozinho lá atrás e conta cinco pontos baixíssimos, né? Você vai lá buscar o fio e volta, ele conta como um ponto baixíssimo, tá? Então, ó. Um. Vai, pega o fio, dois. Um, dois. Três. Quatro. E cinco. Terminou. Corta o fio, puxa ele pra cima, depois puxa para baixo no mesmo pontinho que você finalizou, ó. Ok? E essas duas pontinhas aqui, também você vai amarrar, tá? E agora a gente vai para a segunda, depois eu corto todos eles, ó. Tá? As pontinhas. Depois eu corto, tá bom? Agora a gente vai pra segunda sobrancelha. Pra fazer a segunda sobrancelha, você vai contar aqui, ó. Aqui é o nosso primeiro ponto depois que a gente finalizou, né? Então, é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vai ser entre o sexto e o sétimo ponto alto, tá? Nesse buraquinho aqui, ó. Você coloca a agulha, já fiz a laçada aqui inicial, busco o fio pra cima, ó. E conta novamente... Cinco pontos baixíssimos, tá? Pera aí, deixa eu pegar a laçadinha aqui certinha, porque tem dois fios, né? E atrapalha, ó. Um, dois, três, quatro e cinco, ó. Feito cinco pontos baixíssimos, corta o fio, né? No caso aqui só tem um pouquinho. Sobe pra cima e no mesmo buraquinho que você finalizou, você coloca pra baixo, tá? Ó. E amarra, tá? Aqui eu vou cortar... Todos os fios e vou mostrar pra vocês, né? A colocação dos flocos de neve aqui. Para colocar os floquinhos de neve, tá? Primeiro você vai abrir, ó, né? Deixa eles bem abertinhos, bem bonitinhos aqui, tá bom? E vai colocar, ó, um aqui embaixo do dente, tá? Mas bem próximo, ó, à primeira carreira, tá? Pra não atrapalhar nosso bordado aqui, tá? Um você vai colar aqui e o outro aqui, ó. No olho... Você coloca um. Então, são os dois pequenos de um lado, né? Bem arrumadinho, ó. Dois pequenos de um lado, bem abertinho, tá? Abre o segundo e você vai colocar aqui do outro lado, ó. Sempre próximo. Não pegue, pegue na primeira carreira, mas não pegue em cima do ponto, porque a gente ainda vai trabalhar. Pra quem for fazer porta, pano de prato, tá? Só não pegar nesse rumo aqui, ó. Mesmo jeito desse daqui, ó. Não pegar nas correntes, tá bom, tá? Não chegar próximo às correntes. E o outro aqui. Eu vou colar os meus aqui nessa posição em volta com vocês, pra gente finalizar. Bom, coloquei os flocos e agora vamos pra parte mais delicada. Ó, o que é que você vai fazer? Você vai pegar dois fiozinhos, tá? Ou um, né? Se você preferir só um. Você vai passar a emenda aqui entre os dois, né? As duas carreirinhas aqui que a gente tá simulando um dente, tá? Nentre as duas, você vai, ó, passar cola, né? Prende ele bem no meiozinho, depois que você vê que colou, espera a cola secar. Deixa ele retinho assim, ó. Tá? Bem retinho. Aí, você corta as duas pontinhas aqui pra ficar retinho, sem as pontinhas, tá? Primeiro cola e depois você corta, mas só na hora que tiver seco. Então, vamos lá fazer essa arte? Pronto. Aqui, gente, ó, tá a parte da frente, né? Cortei aqui as duas pontinhas, tá? E agora eu venho de novo com dois fios Charme, ou um se você preferir, né? Cortei as duas pontinhas aqui, ó, pra ficar bem retinha, né? Porque senão ele ficava assim, e assim eu não quero. Ó, essa parte aqui, você vai ter a maior delicadeza do mundo. Primeiro, você vai passando a cola aqui, ó, né? Vamos supor, vai passando aos poucos, tá, gente? Não vai passando muita cola, não, porque ela pode secar, né? Dependendo do seu tempo aí, ela seca mais rápido. Mas, quando você for, é bom você começar aqui por essa parte reta, né? Vamos começar aqui por debaixo, ó. Vai passando a cola e colando, sempre deixando os dois fios retos, ó. Passando e colando, né? Vamos supor que o meu aqui, aí eu passo essa parte aqui, passo cola. Na hora que eu for colar, eu me certifico que aqui vai ficar um Vzinho também, tá? Eu dou uma apertadinha aqui, ó, as pontinhas pra ficar um Vzinho. E vou passando a cola, ó. Só não passei a cola, mas é desse jeito que você vai fazer, ó. Né? Ao redor dele todinho, ó. Quando chegar nas beiradinhas, faz o que eu falei pra você. Chega aqui, certifique que ele vai ficar um Vzinho, tá? E aqui você vai ter que fazer um acabamento bem legalzinho, com a pontinha da agulha, tá? Ó, aperta esse daqui, aí você corta rente aqui, né? E prende os dois juntos, não deixando emendinhas aqui, tá? Então, tem que ser bem perfeitinho aqui no finalzinho pra não ficar uma coisa grosseira, ó. Ó, tá? Bem retinho, aí você finaliza o teu bichinho, colando dessa forma. Eu não quis fazer correntinhas, tá, gente? Porque não ficou legal da primeira vez, eu até tentei fazer correntinhas e colocar ao redor. Eu achei mais fácil e mais prático assim. E realmente, né, olha, se vocês notarem, ele fica mais delicado desse jeito, tá? Então, feito isso, gente, o seu trabalho tá finalizado, tá? Aí, você vai agora pra parte da montagem, como eu disse pra vocês, vão mudar a cor, mas o esquema é o mesmo. Agora, se você for usar como aplicação, finalizo por aqui, né? Espero que você tenha gostado. E você que for fazer o porta-pano de prato, segue a aula aí. Um beijo, fique com Deus, e até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, então, aqui eu não tenho nenhum bordado, tá? É só uma demonstração como você vai fazer. Vamos supor que cada um deles aqui, ó, você já tem a caretinha. Você vai pegar avesso com avesso, vai passar uma colinha aqui, ó, no meio. Também não vou passar, porque eu vou utilizar esse aqui nos outros trabalhos, tá? Passa uma colinha aqui, não chega na última carreira não, tá? Até a segunda aqui, ó, de cima pra baixo, a segunda até o centro, cola. Vem com ele com muita calma nessa hora, ó, vem avesso com avesso e coloca por cima, deixando bem retinho, assim, todas as partes, tá? Fazendo ainda de conta que o nosso desenho está aqui, tá bom? Depois disso, que você colou, descansou aí um pouquinho, né, pra cola secar, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai dar um nó inicial no fio, que é da mesma cor do que você está fazendo. Vem aqui, ó, entre um e outro. Pega um ponto, vai lá no outro e pega outro ponto, busca o fio e trabalha aqui pontos baixíssimos de acabamento, ó. Entre um e outro, tá? Isso aqui deixa mais forte a sua peça e também deixa harmonia nos pontos, né? Ele vai ficar bem harmonioso, tá? Se você estiver utilizando uma agulha muito fininha, procura usar uma agulha maior do que você está usando, tá? Pra ele ficar bem frouxinho e não apertar tanto, ok? Vai trabalhando isso por toda a volta. Vamos supor que eu terminei o meu, vou cortar o fio aqui, mas você está imaginando que eu terminei, tá? Vou aqui, não olhem pra cá, tá? Faz de conta que eu cheguei até aqui, ó. Vamos supor que eu estou trabalhando, que eu vim até aqui, tá? Ó, vou chegar aqui pra trabalhar alguns pontos com vocês, ó. Tô vindo, né? Na imaginação de vocês, eu trabalhei ao redor todinho, vocês vão fazer isso com o de vocês, tá? Ó, tô vindo, cheguei aqui e já estou visualizando o primeiro que eu fiz aqui. Quando eu chego nele, ó, parei aqui, fiz o último aqui e o primeiro está aqui. Quando eu chego nele, eu corto o fio, puxo ele pra cima, venho aqui nesse primeiro que eu fiz, ó, pego as duas argolinhas de fora pra dentro, pego o fio, jogo pra fora. Venho aqui nesse último que eu fiz aqui, ó, apenas numa laçadinha, ó. Tá vendo ele aqui? A tesoura, a agulha tá grande. Aqui em cima, ó, você pega ele aqui só uma laçadinha, tá? E traz o fio para fora, ó. Aqui ficou o acabamento perfeito, tá? Dá uma ajustadinha pra ficar igual os outros pontos. Aí, esse fio aqui, você coloca ele pra baixo, né? E arremata, tá? Agora, a gente vai posicionar, ó, você coloca ele pra baixo aqui e arremata do lado do avesso. Porque o nosso bichinho imaginário está aqui na frente, tá? Depois que você fez isso, agora a gente vai posicionar as argolas que tem uma dica muito importante pra vocês. As nossas argolas, né, você vai fazer o seguinte. Antes de você colar, não tenha pressa de colar ou costurar, você vai posicionar ela, nem que seja com pinguinho de cola, tá? Ó, eu deixei esses fios aqui só pra fazer a demonstração de colagem, tá? Mas você vai pegar seu bichinho, o meu aqui só tem um, né, porque eu não fiz, eu falei pra vocês. Você vai pegar seu bichinho primeiro, vai fazer o seguinte aqui, uma estratégia aqui. Aqui, entre uma argola e outra, eu preciso pelo menos de três dedos, tá? Ó, uma, duas, três, na terceira carreira você cola a maior. E aqui também, ó, uma, duas, três, na terceira carreira a menor. Agora, posicionando, só que tem o seguinte, gente, antes de você colar, você olha pra caretinha que você está fazendo e vê se a argola tá certinha aqui, ó. Porque senão ela vai ficar torta, ó, vai ficar assim. E depois de colado, né, costurado até que você desmancha mais colado. Então, pra evitar, com muito cuidado, você virou, aí você vem aqui, ó, dá dois pinguinhos de cola, né, pra firmar, tanto do lado quanto do outro, ó. Aí você espera colar, né? Deixa descansando um pouquinho, tá retinho, bonitinho, deixa descansar. Depois que descansou, aí sim, você vai costurar ou então terminar de colar, tá? Olha bem pra ver se essa parte tá do lado do direito, essa daqui, faz com muita calminha, porque você tá fazendo uma pecinha bem delicada, né? Então, faz com muita calma, tá? Assim ele vai ficar bem estruturado, ó, e não vai ficar torto. A caretinha, por ela já estar, né, bordada, ela não vai ficar tortinha, né? Não vai ficar estranho o seu bichinho, vai ficar bem retinho. Todos eles feitos da mesma forma, tá bom? Então, com isso, a gente finaliza mais uma aula, né? E aí E aí E aí